Salve, salve pessoal! O Obra aqui com mais um vídeo no canal. E bom, nesse vídeo aí é só pra mais dar uma recapitulada do que vai vir hoje mais tarde aí, à noite pra gente, o evento aí da continuação da saga do Malgo. Pra quem não sabe aí, é a parte 2, vai estar vindo pra gente aí dia 19, no caso é hoje, né? Então, mais tarde aí eu vou abrir live, só pra avisar vocês, um vídeo bem rápido aí. E lembrando também que amanhã vai estar saindo alguns itens, né? Como esse evento aqui, vai estar saindo amanhã, então aproveite se você não fez ou pegou os itens desse evento. Pegue aí, quanto antes. E bom, amanhã também vai estar saindo vários conjuntos aí do Shopping Raro, do Game Menu. No caso são esses conjuntos aqui, né? O Vedicator, no caso é aquele titã, né? É na versão da Vedicator. Tem esse Golden Paladin, esse conjunto aqui vai sair. E também o Xandalfire Titan vai estar saindo amanhã. Então aproveite esses conjuntos, o cara tem aí que vão ficar raro amanhã à noite. Tem também alguns drops do dia 18 ao dia 31, que acabou chegando do mês passado, vai estar saindo amanhã também. Então, dê uma olhada aí no Twitter da Alina. Eu vou estar deixando o Twitter da Alina pra vocês, pra estar recapitulando quais drops vieram nessa data aí. E vocês podem estar conseguindo dropar aí, antes que fique raro aí amanhã à noite. Pra quem não sabe, essa continuação é da saga aí. Eu vou estar deixando a imagem pra vocês, de qual evento é. Muita gente conhece esse vilão aí. Acabou sendo assinado faz alguns anos já no game. Mas mais tarde aí vai estar tendo a continuação da saga dele. Basicamente é isso. Postou um vídeo bem legal aí. Bem top também, falando de Navais Commander, que eu sei se tanto gostam aí. Tá aí no card, ou até mesmo no canal. O último vídeo do canal, eu vou estar deixando pra vocês no final do vídeo, é melhor. E é isso. Se inscreva no canal. Acesse o site também do Farofa Gameplay, já esquecendo, né? Tá com várias promoções lá, 37% de desconto. E também chegou a classe lá, Master of Moglin, né? Muito legal, muito rara também. Lembrando também que é só o código. Dê uma olhada lá, se informe mais com ele. Tem um WhatsApp dele aí também, na descrição do vídeo. Acesse lá, aproveite e faça um ver por mim, pra dar aquela moral como sempre. E é isso. Vamos estar na guarda aí mais tarde, tem evento novo pra gente. Valeu e falou!